É isso aí, galera. E aí, pessoal, vamos lá. Nós estamos aqui. Obrigado, Maria Helena. Obrigado. Vamos lá. Vamos bater um papo aqui sobre a sua carreira. Olha, gostei muito que a Maria Helena estava falando aqui sobre a universidade pessoal e tudo mais. E ela falou no finalzinho ali sobre o inglês e a importância do inglês. Acho que isso é uma coisa muito bacana. E eu queria colocar para vocês aí se você acha que o inglês é um problema para você. Olha, vou dizer uma coisa para você, galera. Só tem duas situações. Ou você não tem problema com o inglês, ou você acha que o inglês é um problema. Só tem essas duas situações, certo? Se você não tem problema com o inglês, está tudo de bom, tranquilo, toca o barco e está ótimo. Se você acha que tem um problema com o inglês, eu vou sugerir para vocês acessar um site. Vou até colocar aqui na URL, aqui no chat, inglesometro.com.br. Está certo? Vou colocar aqui, inglesometro.com.br. Ah, saiu como Andressa. Acabei de escolher. Estou logado aqui como Andressa. Então, sempre que aparecer Andressa, sou eu aqui falando. está certo? Ó, inglesometro.com.br. Se você... Ô, Maria Helena, a mentoria é assim mesmo. A mentoria aqui no TDC é assim mesmo. Ótimo. Então, se você acha que tem um problema com o seu inglês, está certo? Acessa aí inglesometro.com.br. Por quê? Vou te contar uma coisa para você, galera. Todo mundo que fala para você do inglês, ou quase todo mundo que fala para você do inglês, vende curso de inglês. Então, o cara faz um teste com você para provar que seu inglês é ruim para te vender um curso. Eu não vendo curso de inglês, está certo? Então, eu criei esse site aí, o inglesometro, inglesometro.com.br, que é para te avaliar no seu inglês como o mercado de fato avalia, está certo? Então, não é para te vender curso de inglês, é para te dar a dica do que você pode fazer, o quão bom o seu inglês já é, está certo? Porque o inglês é fundamental para essa área da tecnologia, para essa área da informática, está certo? Então, você é importantíssimo. Então, acessa aí inglesometro.com.br. É um testezinho que dura 30 segundos, está certo? E vai te dar uma visão real do que o mercado exige de você do inglês, está certo? E aí, vai te dar algumas dicas para você. Meu, tem uma galera que já acessou isso aí. Muita gente vem falar para mim, pô, Bruno, mas eu nunca imaginei, né? Eu seguia suas dicas, nossa, meu inglês mudou a minha vida e tudo mais. Então, acessa aí. Beleza. Agora, pessoal, nosso bate-papo aqui é o seguinte. Nosso objetivo aqui é um bate-papo da sua carreira, o que está acontecendo. Eu quero que você me conte aí, me conta aí no chat o que está acontecendo na sua carreira. Qual é a dificuldade que você está passando? Qual é o maior problema que você tem esse ano? Qual é o maior sonho? Está certo? Qual é o maior sonho que você tem nesse ano? Porque eu vou te ajudar aqui a você dar esse passo importantíssimo. Eu estou vendo aqui que a Camila e o Marcelo pediram para entrar aqui. Não sei se vocês têm... Quem quiser pedir para entrar, pode pedir para entrar aqui. Eu vou adicionar essas pessoas aqui, ver se elas quiserem entrar. E bater um papo comigo aqui, né? Mas a Maria Helena, olha só. A Maria Helena falou assim, ganhando de mentoria do Bruno Free. Mas só tem mentoria, Maria? Se você fizer a pergunta, está certo? Se você me contar a sua situação, Maria Helena, aí eu posso te ajudar, porque a mentoria é assim. Mentoria não é eu falando, galera. Mentoria é você me contando a sua situação, né? Exatamente. Pergunta poderosa. Qual é o seu sonho para 2022? Muito, muito importante, viu, Alejandra? Muito importante, porque se você não tem uma noção de qual é o seu sonho, né? Se você não sabe onde você quer chegar, olha, pessoal, vamos pensar a nossa carreira. A nossa carreira é que nem o GPS, né? Quando você está lá usando o Google Maps, usando o Waze, né? Para chegar em algum lugar, você faz o quê? Você coloca o caminho ou você coloca o destino? Está certo? Você sempre coloca o quê? Você coloca o destino. Por quê? Porque se você sabe onde você vai chegar, a ferramenta pode te ajudar a navegar para você chegar lá. E pode ser que tenha trânsito no meio, que tenha um caminho fechado, né? Pode ser que no meio do seu percurso aconteça algum acidente e a situação piora e você tem que desviar. Muitas coisas podem acontecer no percurso, mas o seu destino continua o mesmo, certo? E aí, quando você sabe aonde é o seu destino, você pode desviar dos obstáculos, desviar dos problemas, você pode pensar em novos caminhos, você pode pensar em alternativas e continuar chegando no seu destino. Agora, a minha preocupação que eu tenho muitas vezes é que quase todo mundo que planeja, planeja o plano, planeja o caminho. E se você planeja o caminho e tem um obstáculo, você desvia como? Você não pode desviar porque você já planejou o caminho, certo? Se você não consegue caminhar em uma direção e você é obrigado a desviar, o que acontece? Você, em vez de achar um outro caminho para onde você quer chegar, você se perde porque você não tem nenhum parâmetro se você está chegando perto ou não de onde você quer, tá certo? Então, é fundamental que você saiba aí qual que é o seu destino. Então, conta para mim aí. Bruno, me ajuda como eu faço para definir os meus objetivos. Tem alguma dica? Olha, eu tenho várias dicas, mas já que a Alejandra pediu uma dica aqui, tá certo? Ela está aqui, você devia vir falar comigo aqui, em vez de falar do chat aqui, né? Mas tudo bem, tá certo? A Alejandra está fazendo o papel de quem está assistindo online, né? Mas, pô, fala daqui, meu, vamos conversar, vamos bater um papo, né? Olha só, eu vou dar para vocês uma dica, que é mais do que uma dica. Eu, já há vários anos, eu sigo um processo específico para poder montar o meu ano, tá certo? Eu acho que cada ano a gente planeja o ano para ser o melhor ano das nossas vidas, tá certo? Então, eu tenho uma série de perguntas que eu pergunto para mim mesmo. Sabe por quê, galera? Porque é o seguinte, a gente ficar pensando, né? E isso dá a cabeça, ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer, eu vou fazer, né? A gente acaba esquecendo coisas importantes, né? Então, o que acontece? Eu, quando eu ajudo uma pessoa, um mentorado meu, por exemplo, a fazer um plano, eu faço várias perguntas para essa pessoa, né? Para ir guiando, para ajudar a pessoa a pensar e tudo mais. Só que acontece, não dá para fazer essa pergunta para todo mundo, tá certo? Então, o que eu fiz? Eu peguei essas perguntas que eu faço, que eu faço para mim mesmo, que eu faço para o meu mentorado, eu peguei essas perguntas e eu coloquei num livro, certo? Um livro que eu vou dar para vocês de graça aqui, totalmente de graça. Um livro aqui que faz, não é um livro, né? De, não é um livro de texto, não é um livro de explicação, é um livro de perguntas, tá certo? É um livro ótimo para te ajudar a você, deixa eu ver o que eu vou colocar aqui, deixa eu só escrever aqui, né? Past Year, né? Esse é o livro aqui que eu vou dar para vocês, jv.mn. Esse é o teclado aqui, eu nunca sei, cadê a barra desse teclado? Esse é o teclado português, brasileiro aqui, né? Past Year, ok. Se você for nesse link aí, jv.mn barra best year, né? Estou pensando aqui, eu estou falando jv e estou pensando jp, né? E o jp, esse tipo tem um IRL assim, o que é jp, né? jp.com.br Não, tem que ser pequenininho, tem que ser jp, né? Se você não tem um IRL jota, 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 ponto p, por exemplo? J.pe, vê se essa não está disponível, às vezes está, meu. Se eu tiver, vou comprar e vou te vendo, né? Não, assim, muito bom. Olha só, acessa aí, galera, jav.mn barra best year. Você vai cair numa página onde você coloca o seu nome e o seu e-mail e você recebe o meu livro, tá certo? No seu e-mail e duas coisas acontecem. Uma, você recebe o livro no seu e-mail de graça, tá certo? Muito bacana, que vai te fazer as perguntas importantes. Essas, galera, são as perguntas que eu faço para mim mesmo todos os anos para planejar o meu ano, tá certo? E eu compartilho com vocês para que vocês possam fazer a pergunta. Esses dias eu estava falando com uma pessoa e ela falou para mim assim, Bruno, ela mostrou assim, olha a quantidade de páginas que eu já escrevi aqui respondendo as perguntas do seu livro. É isso aí. Então, esse é um livro que vai ajudar você a escrever o livro da sua vida, né? Tá certo? Então, acessa aí, essa é uma boa dica. Agora, o Fábio falou o seguinte, consegui trabalhar na minha área e morar em Portugal. Fábio, conta para mim, qual é a sua área, Fábio? Porque essa é uma pergunta... Galera, hoje de manhã, eu estava vendo uma mensagem no Twitter de um conhecido meu e tudo mais, e ele falava assim, que se você, que a sua empresa não consegue apresentar o que você faz em duas ou três frases, de uma forma simples, sem usar um monte de tecniquês, a sua empresa está fazendo uma coisa muito complicada, tá certo? A sua empresa não tem foco e a sua empresa não consegue se apresentar. E quando eu vi essa mensagem dele, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, meu, isso é para a nossa carreira também, tá certo? Na nossa carreira, meu, se você não consegue apresentar, se apresentar, tá certo? Se apresentar de uma forma fácil, de uma forma simples, de uma forma que ajude as pessoas a saber quem você é, em duas ou três frases, né? E, ao mesmo tempo, se você não consegue fazer isso, sem listar um monte de ferramentas que você sabe usar, tá certo? Provavelmente você está com falta de foco, né? Então, é fundamental que a gente pense a foco, tá certo? Então, por exemplo, o Fábio colocou aqui, Fábio, vou te usar de exemplo aqui, tá? Eu sou Customer Care Manager, tá certo? A área de infra, além de atuar como Scrum of Scrum and Agile Coach, blá, 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 blá. Certo? Esse é o problema, galera. A gente se apresenta com o que a gente estudou, com o que a gente fez, com o que a gente aprendeu, com as ferramentas que a gente usa, né? Fábio, o mais importante para você se apresentar, Fábio, é o seguinte, qual é o problema que você resolve, Fábio? Qual é o problema que você resolve e para quem? Mas o meu foco é na área de agilidade, eu entendo, tá certo? Mas e aí? Qual é o problema que você resolve? Tá certo? Você só falou de você aqui, tá certo? Qual é o problema que você resolve? Você é um Customer Care. Como é que você se apresenta para o cliente? Qual é o problema que você resolve? E para quem, Fábio? Você resolve esse problema para quê? Para uma pequena empresa? Para uma pessoa individual? Para uma corporação? Porque se você, Fábio, quer trabalhar na sua área em Portugal, então, que empresa de Portugal precisa de você, Fábio? Que empresa de Portugal deveria saber que você existe? Que empresa de Portugal, meu, devia estar lendo os seus blogs, que empresa de Portugal deveria estar assistindo você no YouTube? Que empresa de Portugal? E detalhe, não é empresa de Portugal. Quem? Essa é a coisa mais importante. Quem em Portugal deveria saber de você, Fábio? Certo? Quem precisa de você, Fábio? Me conta aí, Fábio. Eu estou falando aqui, meu, dando a chance de você escrever e responder essas perguntas aqui. E quem, Fábio, em Portugal precisa de você? Porque eu vou falar uma coisa para você, galera. Se o seu sonho é sair do Brasil, morar em outro país, Portugal, nos Estados Unidos, no Canadá, na Irlanda, sei lá, na França, na Alemanha, já ajudei gente a se mudar para todos os países e muitos outros. Na Austrália, está certo? Se você quer se mudar para um outro país, é fundamental, Fábio, que alguém desse país reconheça em você, Fábio, o cara certo para o plano que eles têm. Então, se fala em empresas de desenvolvimento de software. Mas que empresas de desenvolvimento de software, Fábio? São empresas que desenvolvem software para terceiros? São empresas que desenvolvem o próprio software? São empresas que desenvolvem software internamente? São empresas que desenvolvem consultorias de desenvolvimento de software? São grandes desenvolvedores de software, como, sei lá, como Oracle, Microsoft, Amazon? São pequenas startups que estão começando, né? Quem, Fábio? Quem é a empresa de desenvolvimento de software que precisa de você? E mais ainda, Fábio, quem, quem nessa empresa de software precisa de você, Fábio? Vamos lá. Cara, vamos... E se você quiser, Fábio, entra aqui comigo e a gente bate um papo e fica uma coisa mais interativa, vai ficar melhor para você, tá certo? Para você entrar aqui, tem um botãozinho bem aqui, assim, Fábio, bem aqui nesse cantinho, que é compartilhar áudio e vídeo. Você pode vir aqui, compartilhar o seu vídeo comigo aqui e a gente bate um papo, fica uma coisa mais ágil, assim, Fábio. Mas vamos lá, Fábio. Me conta aí, quem, quem na empresa de desenvolvimento de software em Portugal precisa de você, Fábio? Quem é a pessoa que você vai ajudar? A Alejandra está achando que essa provocação é bem bacana. Então, vamos lá, Alejandra. Fazer com você, Alejandra, já que a gente está... Fazer com você e com o Fábio, ao mesmo tempo. Quem, Alejandra, você ajuda? Quem você... Quem precisa de você? É uma pergunta, me pegou aí, não... Eu acho que, por meu diferencial, empresas, startups, o Skylab. Ok, empresas, startups, muito bom. O Skylab. E quem precisa de mim, eu acho que os fundadores dessas empresas para montar as áreas de vivo. Calma, espera aí, espera aí, calma. Vou ficar na minha vida. Então, assim, o seu... A Alejandra está me ajudando aqui, e ela está dizendo o seguinte, que para ela, a pessoa que ela ajuda são fundadores de startups. Certo? Qualquer startup, o ingresso do tamanho dela, o startup está começando, o fundador da startup é a pessoa que você ajuda. Não é isso, Alejandra? Sim. Muito bom. Então, pessoal, quando você identifica quem é a pessoa, quando você identifica quem é a pessoa, o que acontece? Agora você sabe com quem você falar. Você sabe em que evento você vai, você sabe em que revista você vai escrever um artigo, você sabe em que site você vai publicar um artigo. Você sabe o nome do seu site. Está certo? Né? Entendeu? O nome do seu site vai ser relacionado a fundadores de startups. Né? Está certo? Por exemplo, a Alejandra poderia lançar um site, sei lá, seja fundador. Né? Está certo? Ou qualquer coisa assim. Vamos descobrir a próxima parte. Vamos ver o que a Alejandra vai me falar aqui na próxima parte. O Fábio está no trânsito, não tem problema. Fábio, vai me contando aí, meu. Quem? Quem? A Alejandra foi muito precisa. Ela falou fundadores de startups. Está certo? Fantástico. E olha, esse é um público gigante. Tem, assim, um monte de fundadores de startups. Está certo? Né? Ela poderia, a Alejandra poderia até ser mais específica. Né? Ela poderia, assim, fundadores de startups em primeiro estágio, por exemplo. Ou fundadores de startups que já estão com investimento. Né? Fundadores de startups que já têm um produto. Né? Ela pode decidir o que ela pode ser mais específica. Está certo? Então, Alejandra, olha, pessoal, quanto mais específico você faz essa primeira pergunta, mais fácil é responder a segunda pergunta. quanto mais amplo você responde a primeira pergunta, mais difícil é responder a segunda pergunta, certo? Então, vamos lá. A Alejandra, o Felipe falou o seguinte, o Felipe falou, no meu caso, são empresas que desenvolvem web. Beleza, Felipe. Quem? Quem na empresa envolve web? E é qualquer empresa que envolve web? É empresa que desenvolve web com Java? É empresa que desenvolve web com JavaScript? É empresa que desenvolve web para celular? É empresa que desenvolve, né? O que faz diferença? Todas elas são iguais? Né? Quem? Está certo? E quem? Né? É... A Cleusa, nossa, a Cleusa foi, ó, mulher, esposa, mãe, apaixonada por pessoas e querendo aprender mais com equipes, projetos complexos para ajudar com skills para facilidade. Nossa! Agora, não sei se a Cleusa está falando dela ou da pessoa que ela vai ajudar. Né? Está certo? É, porque você foi, talvez tenha sido muito específica, a Cleusa, porque você talvez... Então, não sei se está falando de você ou da pessoa que você quer ajudar. É, é... Está certo? Mas vamos ver, né? Então, vamos lá. Quem precisa de você? Muito bem, Alejandra. Já vou voltar na pergunta da Cleusa ali, que ela quer migrar da área de comércio para TI, como Scrum Master. Muito fantástico, viu, Cleusa? Vamos só terminar esse exercício aqui e a gente já volta lá. Então, beleza. Então, agora, você já sabe, pelo menos a Alejandra aqui já sabe, que são fundadoras de startup. Agora, pergunta importantíssima. Esquece você, Alejandra. Você não é importante nesse momento, Alejandra. Posso falar uma coisa? Vai doer, Alejandra? Vai. Posso falar de verdade? Vai, vai, vai. Ninguém se importa com você, Alejandra. Ninguém se importa com você. Inclusive, o fundador da startup não se importa com você, Alejandra. Está certo? Então, o que acontece? Você precisa agora pensar, esquece de você e pensa só no fundador de startup. O que é que o fundador de startup precisa? Qual é a dificuldade que ele tem? Qual é o maior sonho que o fundador da startup tem? Qual é o maior problema? A gente chama disso de top of mind problem. Qual é aquele problema, meu, que o cara está o dia inteiro pensando quando ele deita o travesseiro de noite lá na cama e fala assim, ai, meu Deus, eu não consegui resolver isso ainda. Qual é aquele grande problema do fundador de startup? Pensa aí, Alejandra. Pode escrever para mim aqui, né, que o Felipe está falando aqui, ó. O Felipe falou assim, ó. Bora especificar, então. Quero ajudar empresas que desenvolvem o web com back-end em Python e utilizem o framework de Django. Ótimo, Felipe. Fantástico, tá certo? Então, você está aí, né, sendo bem específico. Não sei se você precisa ser tão específico, mas foi muito bom, né? Então, empresas que desenvolvem o web com back-end em Python utilizam o framework de Django. Eu acho, Felipe, que se você usa o framework de Django, você já está fazendo em Python. É o que eu acho, tá certo? Então, talvez você não precise falar em Python especificamente, você pode falar só em Django, certo? Então, beleza. Agora, me diz uma coisa, Felipe. Quem? Quem nessa empresa que desenvolve o web com back-end Python e utilizam o Django, você ajuda, Felipe? É o dono da empresa? É o gerente de projetos? É o desenvolvedor? É o cara do banco de dados? É o tester? Quem na empresa que desenvolve o web com back-end Python e utilizam o framework de Django, você ajuda, Felipe? Tá certo? Me conta aí no chat. Vamos lá, Alejandro. E aí? O que o fundador da startup mais quer na vida? Vamos lá. Eu acho que não é aquela startup lá no início. Então, não é. Muito bom. Você vê quando você define qual é a startup, fica mais fácil de responder? Isso aí. Beleza. Então, ela está dizendo. Eu só vou aos pouquinhos aqui para o pessoal poder ver o que. Não sei se estão te ouvindo. Você quer? Assim, que eles estão... Pessoal, depois me avisa aí quando a Alejandra fala se estão ouvindo ela ou não. Vai lá, Alejandra. Não é aquela startup lá no início com 10, 15, 20 pessoas. É aquela startup que chega na cien, 150 pessoas. E aí começa a ver esse sentimento que o fundador comienza a ter esse sentimento de perder o controle. Que tudo começa meio uma bagunça. E ele precisa traçar profissionais do mercado. ele precisa começar a estruturar a área de recursos humanos. Então, é aí que eu entro. Ótimo. Então, a startup cresceu, passou a ter 50, 100 pessoas, né? E agora deixou de ser aquele grupo de amigos. Isso aí. Está certo? Está contratando gente e tudo mais. Beleza. Então, o pessoal está dizendo que dá para te ouvir tranquilo. Ótimo. Então, beleza. Então, a Alejandra, ela ajuda... Ela ajuda o fundador de startup. Não é uma startup pequena. É uma startup com 50, 100 pessoas. Que está começando a ter dificuldades de gerenciamento das pessoas. Muito bom. Então, o fundador, nessa situação, o fundador, ele está lá tentando fazer o produto. Ele está tentando conseguir investimento. Está certo? Mas ele está, principalmente, perdido porque a empresa está começando a ficar uma confusão. Está certo? Né? Então, olha só. A Alejandra... O que a gente já sabe da Alejandra? Que a Alejandra ajuda fundadores de startups, está certo? A organizar o time. Está certo? A transformar o time confuso em um time unido, por exemplo. Está certo? Não é isso? A transformar... Ela ajuda o fundador de startup a dar o próximo passo na sua empresa, transformando um time de amigos em uma empresa com propósito. Isso aí. Exato aí. Quando ele precisa estar focado na área comercial para a empresa crescer ou no produto e começam as pessoas a chegarem e dizem Ah, eu quero aumento de salário, eu quero carreira, eu quero não sei o quê. E o cara precisa de uma pessoa e dizem Ah, não. Eu vou dar isso para outra pessoa e eu vou me focar em fazer crescer a empresa e no produto. Essa pessoa quer dar isso. Ótimo. Então, a Alejandra, na verdade, ajuda o fundador da startup a se concentrar nas partes do business que dão dinheiro. Está certo? Então, eu, a Alejandra, ajudo o fundador de startup a se concentrarem no negócio e no crescimento do negócio, está certo? Sem se preocupar, sem precisar perder tempo, não perder tempo é ruim, mas sem precisar se preocupar com a organização do time. É por aí, não? Exatamente. Exatamente. Beleza. Exatamente. Ótimo. Então, assim, a gente já sabe o que a Alejandra faz. A Alejandra resolve um problema muito bacana de fundador de empresa. E você, galera, você também precisa fazer a mesma coisa. Agora, eu te pergunto uma coisa. Alejandra, como que você faz isso? O que você faz que é único no mercado? O que você faz que você adora fazer? Como que você me ajuda, um fundador de startup, a concentrar no negócio? Como que você faz isso, Alejandra? Eu vou te ajudar a estruturar as pessoas da empresa sempre não esquecendo que as pessoas são o mais importante para você ter uma estrutura e uma base da empresa que seja sólida para você escalar. Ótimo. Fantástico. Então, vamos lá. Eu, Alejandra... Escreve aí, para você ficar no chat aí. Eu, Alejandra, eu ajudo... Escreve aí, Alejandra. Eu, Alejandra, eu ajudo... Eu prefiro escrever para poder pensar melhor, mas eu, Alejandra, eu ajudo fundadores de startup com mais de 50 pessoas a estruturar o seu time para que eles possam se concentrar no crescimento do negócio, e fazer a empresa estourar no mercado. Não é isso? Exato. Exato? Exato. Está certo? Então, beleza. Então, agora, quando a Alejandra se apresenta, ela pode dizer eu ajudo fundador de startup, por exemplo, o TDC, está certo? É uma empresa que tem mais de 50 pessoas. Certo? Então, talvez a Alejandra possa se apresentar para a Yara e dizer, Yara, eu ajudo fundadores de empresas como você, porque talvez não sejam nem startups, eu ajudo fundadores de empresas como você, que tem aí entre 50 e 100 pessoas, a estruturar o time de uma forma que você possa se concentrar no negócio e focar no crescimento da empresa sem se preocupar com a organização das pessoas. Está certo? Olha lá. Eu, a Lê, ajudo fundadores de startups com mais de 50 pessoas a estruturar sua equipe para se concentrar no crescimento do negócio e escalar o mercado. Fantástico. Agora, se você, se você é, se você é um fundador de startup e você ouve isso e fala, caracoles meu, quer dizer que se eu falar com essa mulher aí, eu vou poder me concentrar no meu negócio e ela vai resolver um problema que eu tenho, pô, eu quero falar com ela, eu quero ler o blog da Alejandra, eu quero assistir os vídeos dela, eu quero assistir a palestra dela, eu quero bater um papo com a Alejandra. Certo? Agora, e se você não é um fundador de startup? Oi, Alejandra, que prazer, que legal, um abraço, tchau, né? Está certo? Eu não entendi o que ela faz e tudo bem, normal, está certo? O que a gente quer, a gente quer que as pessoas que precisam da gente falem, caracoles meu, é exatamente o que eu preciso. Imagina a Alejandra, por exemplo, fazendo uma viagem de avião, ela entra na viagem de avião, fala oi pra pessoa do lado, a pessoa fala assim, oi, tudo bom? Meu nome é Bruno, como é que você vai e tudo mais, e eu começo a falar, não, eu estou aqui, estou viajando para o TDC e eu tenho uma startup que ainda está começando ainda, tem poucas pessoas e tudo mais, a Alejandra já sabe, bem, esse não é meu cliente ideal, está certo? Mas, ele vai ser, porque se é um cara que uma empresa está começando, daqui a pouco ele vai chegar em 50 pessoas e vai ser meu cliente ideal. a Alejandra fala assim, poxa, que legal, você sabia que eu tenho no meu blog vários artigos voltados exatamente para quando você está começando? Olha aqui meu blog, aí eu posto que legal, vou, agora, imagina que eu vou assim, pô, então, Alejandra, eu estou viajando para o TDC, eu vou apresentar lá, eu sou um fundador aqui de uma empresa, a gente está chegando aí nas 50 pessoas, 60 pessoas, estão começando aquele momento um pouco complicado, ainda estou com a cabeça meio louca assim, está começando a acontecer, está começando a crescer, ela fala assim, poxa, então, eu sou a Alejandra e eu ajudo exatamente fundadores como você, Bruno, a estruturar a equipe para você não ficar com essa coisa meio perdida que você está me falando aí agora, para que você possa focar no crescimento do negócio, você possa ir para o TDC, por exemplo, curtir o evento enquanto a sua equipe está por trás fazendo as coisas acontecerem. Aí eu falo assim, nossa, me ajuda com isso, Alejandra? Claro, né? E aí a Alejandra pode me falar assim, gente, inclusive, Bruno, se você estiver interessado, eu faço um bate-papo de uma hora, está certo? Que eu vou analisar com você a sua situação na sua empresa e vou te dar um guia para onde você pode ir para levar a sua empresa. Aí eu falo assim, nossa, você faz isso mesmo? E quanto custa? Não, não custa nada, é um bate-papo, assim, eu faço isso, eu faço isso só para pessoas como você, só para fundador de startup, e aí a Alejandra já puxa o celular dela ali, marca um horário comigo e na semana que vem eu tenho um horário marcado com a Alejandra para discutir como é que eu posso crescer a minha empresa, como é que eu posso focar. Percebe, galera? Estou só dando um exemplo aqui da Alejandra, que ela pode, é um business, certo? Mas isso, pessoal, funciona exatamente do mesmo jeito com o profissional. Certo? Se você, quando encontra uma pessoa no evento, quando você encontra aula de marketing, valeu, Alisson, muito bom. Então você, porque eu vou dizer uma coisa para você, galera, eu sempre acho assim, olha, você como desenvolvedor, você tem que saber um pouquinho de marketing, tem que saber um pouquinho de vendas, por quê? Porque você já parou para pensar uma coisa? Alejandra, não sei se você pode me responder isso, né? Mas, não vou perguntar, não vou perguntar que não sei se ela vai poder me responder, mas eu não sei quanto a Alejandra cobra dos clientes dela, mas não vou perguntar, não precisa me contar, depois você me conta. Não cobra. Não, você cobra depois, para ganhar dinheiro depois, né? Mas vamos pensar uma coisa, galera, imagina se você vai comprar um carro, está certo? Né? Vai comprar um carro e você, o que você faz para procurar um carro? Você não, o carro custa quanto? Uns 100 mil reais? É isso, quantos carros? Nem sei. O que vocês acham? Não, 100 mil reais custa um carro? Sim. Dá para começar com 100 mil reais. Dá para começar. Então, um carro custa uns 100 mil reais. Pensa bem. Oi? O carro está muito caro. O carro está muito caro. Beleza. Então, vou pensar o seguinte, você vai comprar um carro que custa 100 mil reais. Você simplesmente está andando na rua lá um belo dia, olha uma loja de carro, vou entrar aqui, apontar para um carro qual quer comprar? Não, né? Você vai pesquisar antes, você vai olhar na internet, está certo? Quando você entrar na loja, você vai querer saber se o vendedor é confiável, se não é, está certo? E o carro, galera, custa 100 mil reais. Está certo? Agora, vamos parar para imaginar você, você, Alisson, você, Alejandra, você, Maurício, você, quem mais está aqui com a gente aqui, está certo? Você, Fábio, você, Cleusa, vamos imaginar você chegando para uma empresa e falando eu quero ser contratado. Alguns anos atrás, tinha uma pesquisa que dizia que mais da metade dos profissionais de TI no Brasil ganham acima de 5 mil reais. Está certo? Então, ou seja, a maioria do pessoal de TI no Brasil ganha, sei lá, 6, 7, 8, vão pegar o valor 10 mil reais. 10 mil reais não é um valor super alto, também não é um valor dos mais baixos, então, valor 10 mil reais. 10 mil reais significa o quê? Que em um ano, em um ano, a empresa paga para você 120 mil reais. Certo? Se você fosse LT, a empresa paga mais, né, pelo menos uns 80 mil reais entre impostos e fundo de garantia e benefícios, etc. certo? Então, se você ganha 10 mil reais por mês, a empresa gasta com você por volta de 200 mil reais por ano. Se você entra na empresa, ninguém contrata as pessoas, fala assim, ah, eu vou contratar o Paulo aqui, né, para ficar um ano comigo e vou mandar o Paulo embora. Ninguém faz isso, meu, a gente contrata a pessoa querendo que a pessoa fique muito tempo, certo? Então, vamos imaginar que o Paulo, eu vou contratar o Paulo por 10 mil reais por mês, vou pagar 200 mil reais para ele por ano, mais ou menos, né, e o Paulo vai ficar na minha empresa cinco anos. O que significa, meu? Significa que eu, de certa forma, claro, com todas, não estou falando que é exatamente isso, mas eu, de certa forma, estou comprando um produto de um milhão de reais. certo? Quando você vai numa entrevista de emprego, quando você busca um emprego, quando você, Fábio, que quer ir embora do Brasil, quer um emprego em Portugal, você está vendendo, entre aspas, vendendo um produto que custa um milhão de reais. A minha pergunta é, se você vai vender um produto de um milhão de reais, você vai assim, você não sabe apresentar o produto, você não sabe mostrar o que o produto resolve, você não sabe mostrar os resultados, você não sabe falar por que aquela coisa de fato funciona. Não é assim, galera. Você, se você quer se apresentar no mercado, você precisa se apresentar no mercado de uma forma especial. Você precisa mostrar o seu valor, porque se você não mostrar o seu valor, as pessoas não sabem, não sabem quem você é, não sabem o que você faz, não sabem por que elas deveriam te contratar. Faz sentido isso ou não? Claro que num processo de entrevista não é só você se vendendo, é a empresa também se vendendo para você. Tem uma troca aí, certo? Mas, você precisa considerar que é muito, muito importante que você saiba se apresentar. Quer ver um exemplo disso? Por exemplo, eu vejo aqui o Renato, o Alisson, a Alejandra, inclusive a Alejandra, que me surpreende. Vou dizer isso que me surpreende. Eu vejo vocês todos como pontinhos azuis na plataforma. Certo? Não tem uma foto sua, né? Provavelmente se eu clicar no seu nome, a Alejandra não tem o seu LinkedIn. Por quê? Porque vocês nunca foram lá e colocaram o seu profile na plataforma. Como é que você quer estar aqui numa trilha de carreira falando que você quer se apresentar no mercado? Falando, olha a Cleusa com fotinho, tá certo? Já foi no profile dela, já colocou o LinkedIn dela. Excelente, Cleusa. Então, assim, como é que você quer ir lá e se apresentar no mercado se você vai no evento e você nem ao menos se apresenta direito no evento? Vamos resolver isso, galera? Vamos colocar uma foto, tá certo? Vamos apresentar, né? Oi, a Alejandra aqui que é coordenadora da trilha que é descrito isso. Porque se você vai lá no seu profile, você pode colocar a foto, você pode colocar uma frase dizendo quem você é, né? E nessa sua frase você fala eu ajudo fundadores de startup a crescer o seu negócio, entendeu? Tá certo? Você já explica na sua frase o que você faz diferente, por que você é único. Faz sentido isso, galera? E aí você já coloca o seu LinkedIn, então galera, olha só, vou dizer uma coisa pra vocês muito importante, meu. Ou você se posiciona no mercado, não existe posicionamento neutro. Não, Bruno, eu não quero aparecer no mercado, eu me posiciono neutralmente. Não existe isso. Não existe posicionamento neutro no mercado. Ou você se posiciona ou os outros posicionam você. Tá certo? Então não existe posicionamento neutro no mercado. Ou você se posiciona ou os outros posicionam você. Ou você vai no mercado e diz, bate no peito e diz, eu sou sênior, eu resolvo grandes problemas, eu sou importante pra sua empresa. Ou você diz isso, ou as outras pessoas posicionam você e vão posicionar você como? Sempre mal. Por quê? Eu não te conheço, não sei quem você é, não sei a sua experiência, não sei o que você já fez, eu sempre vou considerar que você tá começando. Sempre vou considerar que você não resolve o meu problema. Tá certo? Então, todos nós precisamos nos posicionar no mercado. Tá certo? E é assim, viu, Fábio? que você vai pra Portugal, meu. Quando você identificar quem em Portugal que vai te contratar, quem que quer pagar um milhão de euros por ano, um milhão de euros por você, porque se você vai pra Portugal, é em euro. Tá certo? Então, quem quer te contratar por um milhão de euros? Tá certo? Porque se ganhar um salário na Europa de 80 a 120 mil euros é o mínimo. tá certo? Tá certo? É por aí. Tá começando, né? Então, se você vai ganhar 100 mil euros por ano em Portugal, Fábio, você vai, você em 10 anos, você, a empresa te pagou um milhão de euros. Certo? Um milhão de euros. Então, essa empresa que vai te contratar por um milhão de euros, Fábio, o que ela precisa saber sobre você? Por que ela quer você, Fábio, e não o Paulo? Por que ela quer você, Fábio, e não a Alejandra? Tá certo? Se você, Fábio, não é capaz de explicar por que você e não outra pessoa, eu vou contratar uma pessoa e não você. Faz sentido isso? Não. Então, galera, pra você ter o emprego dos sonhos, a primeira coisa é você se posicionar no mercado. Quem você ajuda? Fundamental. Quem você ajuda? O que que essa pessoa que você ajuda quer? Quem você ajuda? O que que essa pessoa que você ajuda quer? E o que que você faz de diferente? Foco, pessoal. Não é a tecnologia que você usa. Não é a linguagem de programação que você faz. Não é o framework que você está usando. Nada disso é foco. Foco é o problema que você resolve. E o problema que você resolve é o problema de alguém. Quem é o alguém? Qual é o problema que eles têm? E o que que você faz de especial pra resolver esse problema? Resolvendo isso, meu, você se apresenta no mercado de uma forma única, fantástica, e aí sim você vai fazendo a diferença. Faz sentido isso, galera? Né? Tá certo? Vou responder a pergunta da Cleusa agora, mas eu queria só ter certeza aqui, ó. Eu tô vendo aqui o Paulo, tem dois Paulos, tem o Paulo Bocalete, o Paulo Júbio, né, da JetBrains, inclusive. Olá, Paulo, tudo bom? O Gadeson, tá certo? O Daniel, a Vendalis, Sérgio, tá certo? Deixa eu ver quem mais tá aqui. Ops, tá bem... Quem mais tá aqui? Alejandra, olha que interessante, o Gadeson, ele fala developer, né, at SysValley, tá certo? O Paulo diz JetBrains, já é alguma coisa, né? Alejandra, não diz nada. Tá faltando uma frase que diga ajudando fundadores, né? Tá certo? Vamos lá. muito bom, tá certo? Mas é isso. Opa, agora eu saí aqui tudo aqui. Ok, vamos lá, vamos ver quem mais aqui a gente tem. Tem o Emerson, olá, Emerson, Aaron, a Larissa, Rafael, Micael, Mariana, Renato, Fábio, Lucas, Diana, Samuel, André, Dayana, Andressa, Ulisses, Carlos, Emerson, Emerson, Daniele, Guilherme, Cauê, Mariana, Leandro, Alisson, tem uma galera aqui, Gabriele, Rafael, Marcelo, Deus Lírio, muito bom, Ednei, Lucas, Gisele, Maria Elisa, Lucas, Cleusa, muita gente bacana aqui, ótimo. eu queria saber se vocês, essa galera toda que está aqui, Renato diz, muita mesmo, faz muito sentido, ótimo, Lucas diz total, Alisson diz super, a Gisele diz demais, Cleusa diz super, beleza, muita gratidão do aprendizado, excelente. Olha a Alejandra, com fotinho, que legal, muito bom, muito bom, muito bom, é isso aí, olha o Lucas com fotinho também, a Gisele com fotinho, excelente, a Cleusa com fotinho, então vou voltar aqui, todo mundo com fotinho, fantástico, isso mesmo, assim que a gente começa, a gente começa com pequenos passos, galera, com pequenos passos, vamos ver, vou voltar aqui, eu lembro que tinha uma pergunta da Cleusa aqui, que eu pulei, a Cleusa diz que ela é mulher, mãe, esposa, apaixonada por pessoas, querendo aprender mais, com equipes de projetos complexos, para ajudar com skills, para facilitação interpessoal e processos, consigo migrar da área de comércio para TI? Primeiro, Cleusa, com certeza, com certeza absoluta, na área de TI, a gente precisa de muito, de facilitação pessoal, a gente precisa de processos, a gente precisa de equipes, a área de TI é totalmente conectada com equipes, Cleusa, e em particular, em particular, a área de TI tem projetos absolutamente complexos, então, se você, Cleusa, se posicionar no mercado, como você é a pessoa que resolve, problemas de equipe em projetos complexos, fantástico, Cleusa, é um bom começo para você se apresentar, tenho certeza absoluta que você consegue migrar da área de comércio para TI, não sei se escrumar, se é o que você quer fazer exatamente, mas eu acho que essa sua visão de que você resolve, integra equipes para projetos complexos, acho fantástico. Agora, a pergunta, a pergunta, Cleusa, é quem? Quem? Né? Tá certo? Quem você ajuda? Tá certo? Porque eu vou dizer uma coisa para você, Cleusa, você que é migrado à área de comércio para TI, Sabe a primeira coisa que eu penso, Cleusa? É possível comércio hoje sem TI? Né? Se você faz comércio hoje sem TI, você está à mercê dos grandes, né? Você tem que estar com a sua loja na Amazon, você tem que estar com a sua loja no Mercado Livre, não é isso? Certo? Por quê? Porque a Amazon, o Mercado Livre, fazem TI. Certo? Então, Cleusa, você tem uma visão, talvez única, da necessidade das empresas de comércio de usarem TI. Certo? Portanto, Cleusa, você tanto pode trabalhar para a Amazon, trabalhar para o Mercado Livre, quanto você pode trabalhar para as empresas de comércio que querem entrar na área de TI, porque precisam. Tá certo? Então, Cleusa, não é uma migração e sair da área de comércio e ir para a área de TI. Não, Cleusa. Você precisa se posicionar no Mercado como uma pessoa que entende de comércio, entende de equipe, entende de pessoas, e você entende de TI. Certo? É isso que você precisa fazer, Cleusa. É você pegar tudo. Eu gosto de falar isso, galera. Quando você vai migrar de área, você não migra de área, você cresce para dentro de uma área. Ou seja, tudo o que você já fez no seu passado, Cleusa, tudo o que você já aprendeu, você junta tudo isso. Tá certo? E você usa isso como plataforma para você crescer para uma área nova. Certo? Então, você usa tudo o que você aprendeu no passado, Cleusa, como degraus para você se posicionar no mercado para uma empresa que queira você. E quem quer você, Cleusa? Uma empresa que precisa de alguém que se entenda de comércio. Uma empresa que precisa de alguém que entenda de equipe. Uma empresa que precisa de alguém que entenda de projetos complexos. Tá certo? Então, você não vai achar qualquer empresa. Ah, eu vou ali, tem uma lojinha de comércio ali, que vende picolé ali na esquina. Vou falar com eles. Não, porque eles não têm projetos complexos. Tá certo? Então, você quer o quê? Você quer uma empresa de maior porte da área de comércio que tenha projetos complexos, porque é isso que você vai se apresentar no mercado. Faz sentido, Cleusa? Deixa eu voltar aqui lá para o final, para as perguntas. Gratidão, energias renovadas, não é certo? Total sentido, fala Cleusa. Muito bom. Ótimo. Tá certo? Perfeito. Excelente. Excelente. Muito bom. Vamos ver aqui, ó. Aí, o Willis diz o seguinte, como anda o mercado de cloud computing e a C na Europa? Muitas vagas? Quais países têm mais vagas? Disse o Willis. Olha, Willis, eu vou te falar uma coisa para você. Vou falar uma coisa para você. faz diferença? Faz diferença qual que país tem mais vagas? Vou dizer uma coisa para você, Willis. Você só quer uma. Certo? Você só precisa de uma vaga. Você só precisa de uma empresa que fala, caracoles, meu, eu preciso muito de um cara de cloud computing que nem o Willis. Quando você achar essa uma empresa que pega o telefone, liga para você e fala, cara, eu preciso muito de você vir a trabalhar para mim aqui. Estou te mandando uma passagem de avião agora para você vir para cá. Quando você achar essa empresa, Willis, você vai para a Europa assim, ó. Então, você não precisa de saber que país tem mais vagas. Galera, vou falar uma coisa para vocês. Eu até falei esses dias sobre recessão. Escrevi um e-mail. Dito de passagem, muita gente mandou mensagem desse e-mail. Que eu falava do down tour, né? Desse movimento de descida do mercado. Está certo? Muita gente falando desse movimento de descida. Ah, porque vai ter recessão, porque vai ter... As economias vão quebrar, porque é por causa da guerra, por causa da fome, por causa do não sei o quê, blá, 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 blá. Isso é verdade? Sim, é verdade. Tudo isso é verdade. Tudo isso pode acontecer. As bolsas podem quebrar. Um monte de problemas podem acontecer. É verdade? Sim, é verdade. Mas, mas, eu queria que você entendesse o seguinte. É sempre verdade. Certo? Né? A recessão, a problema da economia, é sempre verdade. E é verdade, meu. Muita gente vai demitir, muitas empresas vão demitir, está certo? Vai, é verdade? É verdade. Agora, para você, para você, Willis, está certo? Para você, Cleusa, para você, Alejandro, para você, Paulo, para mim, Bruno, para a gente, a gente só precisa de uma vaga. Está certo? Né? Então, a gente, individualmente, pessoal, nós somos pequenininhos. Nós somos muito pequenininhos. Está certo? A gente pode passar ileso aqui, embaixo do radar. Né? Por quê? Porque tudo que a gente precisa, cara, é de uma vaga bacana. E vai ter uma vaga bacana? Com certeza. Está certo? Vai ter muitas vagas bacanas. Não interessa quanto complicado a economia esteja. Está certo? Vai ter coisas legais que você pode fazer. Agora, você precisa ser a pessoa que eu quero contratar. Está certo? Você precisa ser a pessoa certa para aquela vaga. Mais do que isso, mais do que a pessoa certa para aquela vaga, você precisa ser a pessoa que o dono da vaga fale, caracoles, meu, essa vaga é a cara do Paulo. Deixa eu ligar para ele. Certo? Né? Você precisa o quê? Que o fundador da startup que no meio da recessão, no meio da depressão, esse fundador de startup conseguiu financiamento. Por quê? Porque ele tem um amigo, porque ele tem um familiar, porque ele tem dinheiro ele mesmo, está certo? Porque ele não precisa de financiamento. esse fundador de startup que vai continuar fazendo a empresa funcionar no meio da recessão, você precisa que esse cara saiba, puxa vida, a Alejandra é a pessoa que eu leio os blogs, é através da Alejandra que eu cresci minha empresa, eu conheço a Alejandra, deixa eu catar o telefone e ligar, Alejandra, eu preciso de alguém, eu estou aqui no meio da recessão, crescendo, e eu preciso de alguém que vem aqui organizar minha equipe. certo? Mas se você não tem isso, se você não tem presença no mercado, se as pessoas não sabem quem você é, se as pessoas que precisam de você não reconhecem que precisam de você, quando elas precisarem de você, elas não vão pensar em você, e elas vão pensar na Alejandra, ou no Paulo, ou no Bruno, e você, aquela uma vaga que você precisava, não aconteceu. Certo? Então, pessoal, acho que é importante a gente entender isso, a gente se posicionar no mercado. Willis, está certo? Você não precisa do país que mais tem vagas, você precisa saber qual é a vaga fantástica que você quer, Willis. Por que é uma vaga fantástica? É uma empresa em outro país, na Europa, que precisa de um cara de cloud, que esteja disposto a te levar do Brasil para lá, pagar a passagem, pagar a mudança, né? Essa empresa que você precisa, essa vaga, Willis, é uma vaga fantástica. Eu digo que é uma vaga fantástica por quê, meu? Porque as vagas que pagam bem, que levam as pessoas para fora, que pagam a viagem, que pagam o visto, que pagam a mudança, essas vagas, meu, são vagas fantásticas. E essas vagas, Willis, ou a pessoa liga para você e oferece para você, ou você nunca fica sabendo. Certo? Porque eu vou dizer, o que eu quero dizer que eu nunca fiquei sabendo? Olha só, Willis, o que acontece? Digamos que eu tenho uma vaga dessa, uma vaga fantástica desse tipo, tá certo? E eu quero contratar alguém do Brasil, de cloud, quero trazer aqui para a Europa, eu quero contratar essa pessoa. O que eu faço? Você acha que a primeira coisa que eu faço, Willis, é botar um anúncio no jornal para ter um monte de gente mandando currículo para mim? Claro que não, eu faço o quê? Eu ligo para as pessoas que eu conheço, eu ligo para o Paulo. Paulo, você está disposto para vir aqui na Europa trabalhar para mim? O Paulo vai dizer, eu não estou não, cara, eu estou super feliz aqui na UbevTech, cara, quero não, cara, minha família, eu moro aqui em Blumenau, tá certo? Minha família gosta daqui, falei com minha esposa outro dia, ela falou, cara, que eu adoro morar aqui, não quero sair de Blumenau para nada, não vou, Bruno. Aí eu falo o quê? Beleza, Paulo, então, Paulo, você conhece alguém que toparia vir? Olha, Bruno, eu conheço a Alejandra, né? A Alejandra trabalha comigo lá na trilha de carreira do TDC, meu, e ela é a pessoa ideal para você aí. Aí eu ligo para a Alejandra, Alejandra, você topa vir? A Alejandra fala, pô, topo, estou nessa, vou. E aí, Willis, se a Alejandra já disse que vem, eu preciso colocar anúncio no jornal? Eu preciso abrir uma vaga? Preciso pegar currículo? Não preciso. Entende? Então, quais são as vagas, Willis, que aparecem no jornal, que aparecem na internet, que precisam mandar currículo? São as vagas que eu ofereci para o Paulo, o Paulo disse não, eu ofereci para a Alejandra, a Alejandra disse não, eu ofereci para o JP, o JP disse não, eu ofereci para a Cleusa, a Cleusa disse não. Aí eu não tenho para quem oferecer mais. Aí eu coloco a vaga no jornal. Está certo, Willis? Mas essas vagas, Willis, não são a vaga que você quer, meu, porque a vaga que você quer é uma vaga fantástica, é uma vaga que paga a passagem, que paga a mudança, que paga o visto, etc., que paga bem. Quando a vaga é uma vaga fantástica, alguém diz sim. Faz sentido, Willis? Está certo? Então, eu não estou dizendo que é impossível você pegar uma vaga de outra forma, só estou dizendo que as melhores vagas são preenchidas assim. Faz sentido ou não? O Alisson diz, Bruno, show, de macro para micro. A pergunta é, o que eu preciso? E onde está o que eu preciso? O que praticamente vai se desenhando? Mindset atualizado. Não sei se eu achei a pergunta. O que é que eu preciso? Eu não sei o que você precisa, Alisson, porque eu não sei o seu problema. Você não tinha falado nada antes, eu não sei o seu problema, então eu não sei o que você precisa. Mas, eu vou dizer uma coisa para você, Alisson, agora, o palestrante já chegou, não é isso? É o próximo palestrante aqui. Você é o próximo palestrante, não é isso? O próximo palestrante já chegou aqui, a palestra dele começa em dois minutos. Está certo? Você vai colocar o seu laptop aqui, não? Vou colocar. Então, ele vai colocar o laptop dele aqui, está certo? Eu vou, deixa eu, pode vir trazer o laptop para cá, eu vou, é, né, o que é isso? Sete minutos? Não era uma ideia, você me falou? Uma ideia, uma ideia, começa ele. Uma ideia, começa ele. Um minuto. Um minuto. Está certo? É uma reflexão, não uma pergunta, diz o Alisson. Beleza, Alisson. Então, galera, olha só, eu vou passar para a Alejandra aqui, que a Alejandra vai vir a ajudar o próximo palestrante, está certo? E, já que o Alisson foi uma pergunta, foi uma reflexão, muito bom, Alisson. Olha só, última coisa, não para você, Alisson, baixa o meu livro, meu, baixa o meu livro, The Best Developer Year, que vai te fazer as perguntas certas, para você pensar aí, beleza? Galera, muitíssimo obrigado.